Gabriel Luiz Gaspar da Silva tinha 24 anos e estava na prainha artificial Chopin 2, na companhia de outras duas pessoas. Segundo testemunhas, o jovem teria bebido durante a madrugada e, no final do período, por volta das 5h30, resolveu mergulhar. Entretanto, pouco depois de submergir, Gabriel, que morava em dois vizinhos, não retornou para a superfície. E assim que perceberam, os amigos pediram por ajuda. Bombeiros foram deslocados de dois vizinhos para a procura pela vítima. E no início da tarde, o corpo foi encontrado pelos militares. A área foi isolada para que a criminalística realizasse o levantamento da situação. E, ao final, o jovem foi removido a Francisco Beltrão pelo IML.